Voltamos a falar sobre a operação na Cracolândia. O Ministério Público insta um inquérito para investigar a atuação da Polícia Militar na região. Para o Ministério Público de São Paulo, a operação policial na Cracolândia provocou dor e sofrimento aos dependentes químicos e um grande risco à população de outros bairros. Estas promotorias de justiça que aqui estão presentes não concordam com esta operação que a Polícia Militar vem executando do governo estadual. Não concordam porque o tráfico de drogas é questão de polícia, dependência química não. Esta operação na verdade está servindo tão somente para espalhar o problema que até então estava mais concentrado naquele quadrilátero chamado Cracolândia, dos bairros da Luz, Campos Elíseos e Bom Retiro, espalhar para toda a cidade. Isto num curtíssimo prazo significa tornar estas pessoas inacessíveis aos técnicos da abordagem socioassistencial. Para os promotores que acompanhavam as ações da Prefeitura de São Paulo desde 2009 na região, a repressão policial não combateu o tráfico de drogas. Segundo o balanço da própria Polícia Militar, menos de meio quilo de crack foi apreendido em sete dias de operação. Não é possível imaginar que esta operação, à base de cavalos, à base de bombas de gás lacrimogênio, de balas de borracha, de dor e de sofrimento, possam fazer cessar o tráfico de entorpecentes na cidade de São Paulo. E teve um outro efeito negativo. Foi desencadeada 30 dias antes da inauguração de um grande centro de tratamento a usuários de drogas. O primeiro na região. Boicotou o trabalho que vinha sendo tentado pelos agentes das abordagens socioassistenciais e de saúde. A atuação do poder público naquela área tem que se pautar basicamente por algumas balizas. Uma delas absolutamente indispensável e que tem sido para nós um grande desafio. A articulação das ações entre a assistência social e a saúde. Nós temos observado uma grande dificuldade dos órgãos da prefeitura se entenderem e se articularem. E cada um acaba atuando a seu modo. E o resultado final acaba comprometido. O Ministério Público instaurou um inquérito civil para investigar o que motivou a operação desencadeada pelo governo do Estado e apoiada pela Prefeitura de São Paulo. Na próxima sexta-feira, dia 13, haverá uma reunião de trabalho com membros dos governos e da Polícia Militar. Os promotores não descartam a possibilidade de pedir o cancelamento da operação. A partir dessas investigações e dos resultados, da comparação entre os recursos públicos empregados e os resultados obtidos e eventualmente da caracterização de um descumprimento de preceito legal, em tese é possível se falar em improbidade administrativa. Mas isto é o momento de conclusão das investigações e nós ainda estamos no início. Em nota, o governo do Estado reafirma que as ações de combate ao tráfico de drogas e de assistência aos dependentes químicos vêm sendo planejadas em conjunto com a Prefeitura há pelo menos três meses e que os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário participaram de reuniões. Ainda de acordo com a nota, desde o início da operação, governo e município foram claros em relação ao cronograma e ao caráter contínuo e de longo prazo da operação. O texto diz ainda que os resultados obtidos nesses primeiros dias estão dentro do planejado.